Momento Mariano Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Virgem, Virgem abençoada de Donglu, abençoai o povo chinês. Propagai os ensinamentos de Cristo também a este longínquo e desconhecido país. Que a vossa proteção recaia sobre a Igreja Católica na China, tão perseguida a ponto de ser chamada de subterrânea. Que mesmo nas catacumbas, nos subsolos, à margem da sociedade, a Igreja Católica na China, cresça e desperte no mundo a santidade e os valores do vosso Filho Jesus Cristo. Lá, Virgem Mãe, eles são impedidos até de ler a Bíblia e são punidos aqueles que querem ser cristãos. Nossa Senhora de Donglu, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.